Prestar muita atenção a partir de agora, tá, mandíbula? Então a gente começa aqui embaixo, que é, na jornada do herói, é a parte de fora do templo de Salomão. Salomão, os templos. Que é o homem profano. E aqui na jornada do herói, eu vou dar exemplo de filme que o herói nunca sabe que ele é herói. É. Pega o Harry Potter, ele é um mago, o pica, ele começa o livro aonde? Debaixo de uma escada, trancada numa caverna. Luke Skywalker, o Jedi, blá, 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 blá. Como é que ele começa? De um planeta que é desértico, então ele não sabe que ele é o Jedi. Então como é que o Bíblio também? Começa. Começa ali, não sabe que ele vai ser. Com os pés torto, não sabe. A mandíbula começa de estagiário e... Tá valendo pra todo mundo. Tá valendo pra todo mundo, cara. É pra todo mundo, cara, todo mundo. Você tem aquela ideia de, ah, o rabino é um negócio que só tem lá no Deus e faz coisas. Não, todo mundo conversa. Cara, fritar um ovo você usa cabala. Como assim? É uma fórmula inicial. Eu termino a subida e depois a gente vai pra esse exemplo. Mas não precisa ser uma coisa gigantesca. Pode ser qualquer coisa da vida. Então a gente começa de fora. Você começa de fora. Você fala assim, porra, podcast. É o mais improvável. É um cara que não é o... Que não é o cara. Todo mundo é escolhido. Todo mundo é o Neo. No Neo também tem essa pegada. Mas o Neo é o escolhido. Mas todos somos os escolhidos. O Harry Potter também é. Luke Skywalker também é. É, mas ele não sabe. Mas você nunca sabe. Por quê? Porque ninguém nunca sabe. Você vai ter essa chama. Você é... Esse escolhido é esse chamado. É o chamado. Tá. E aí o cara vai entrar. Pum. E aí ele vai seguir aqui que é a Lua. Que é a primeira esfera alquímica. Então você vai trabalhar com a Lua. Por que Lua? Então vamos lá. Essa esfera aqui do meio é o Sol. O Sol é Jesus. O Sol é o Cristos. O Cristo é o seu íntimo. É tipo a sua verdadeira vontade. Que você estava me perguntando antes. Que é tipo eu nasci para fazer isso. Eu estou realizado. É o propósito. É o propósito. Dom. Você assistiu o desenho da Pixar último? O Sol. O propósito do Sol. Cada filosofia tem um nome para isso. Eu superior. Então aqui está o propósito. Esse é o propósito. Mas entre o Sol e a Terra tem a Lua. Que é? Que é quando você entra. Então você fala. Porra, entrei num podcast. Ou entrei numa ordem iniciática. Entrei na maçonaria. Entrei. Vamos pegar um... Qualquer exemplo. Vamos pegar um filme. Vou desenhar. Vamos fazer um exemplo que a galera conhece bem. Então eu falo. Vou desenhar. Tá. Então na sua jornada. Você não sabe que você vai chegar a ser o cara que vai fazer o cartaz do Incoté Nacional. Você começou como um moleque de Penápolis. E aí a Lua é o primeiro planeta. da alquimia. Por quê? Porque a Lua não tem luz própria. Ela reflete o Sol. O Sol é a sua essência. Correto? Mas a Lua tem um monte de fase. Então ela tem minguante, crescente, cheia, vazia, nova, etc. Correto? Tem várias luzes. O que isso significa? Quando você começou a desenhar. Você começou a copiar. E ler um monte de livro. Então você tem uma biblioteca enorme. Quanto maior a sua biblioteca. Lembra, tem que estudar o ar. Elemento ar. E aí você começou a copiar. E falar, pô, Jack Kirby. Pá, gostei. Ah, Bill Sinkiewicz. Não gostei muito. Ah, Massuchelli. Gostei. Então você vai olhar todos os grandes artistas e se inspirar. E aí esse gostei, não gostei é único. Então se eu pegar 20 desenhistas e falar, olha, o que vocês acham desses mestres? Me dá uma nota aí. E aí cada um vai dar uma nota. Depois quando você for olhar, cada um vai ter o seu preferido. Cada um vai ter o cara que não gosta. Por quê? Porque quando você estuda um desenhista, na verdade você está estudando o Vilela. Você vai olhar para esse cara e falar, eu gosto dessa arte. Ela é parecida com a sua. As que você não gosta, você vai se afastando dela conforme seu traço vai melhorando. Então você está na lua. Então por isso que a lua é o primeiro passo, é a preguiça. Então o cara que é preguiçoso não vai ser nunca um bom desenhista. Ele já é derrotado pelo primeiro demônio alquímico. Mas quem escolhe ir para frente, ele vai ter que estudar um monte de coisa. Então ele vai começando. Então esse livro reflete bem a minha proposta. Esse livro também. Esse livro é uma bosta. Esse livro é mais ou menos. Então você percebe que tem fases de lua? Então essa é a segunda etapa que você está estudando. É o que você entrou no templo. E aí você vai ter lá aprendiz, companheiro e mestre. Ou em todas essas partes. Você pode pegar um desenhista. Você já deve ter recebido aqueles portfólios quando você estava na fábrica. O cara vinha e fala, eu sei desenhar. Você batendo o olho num portfólio, você sabe dizer se o cara é faixa branca, faixa marrom ou faixa preta de desenho. Dá para usar isso como exemplo Star Wars. Então se fosse Star Wars. Se fosse Star Wars, ele é o herói, o Luke. A Leia é a irmã dele. Aqui é ele começando no Luke. Ele vai salvar a Leia do dragão. E ele é o Sol. O Luke é o Sol. Ele vai ter dois robozinhos. Que é a razão e a emoção. A razão é um robô que fala todas as línguas e todas as lógicas. E é todo quadradinho e todo certinho. A emoção é um robozinho que é todo redondinho, todo fofinho. E ele não fala. Ele faz... E aí você se identifica com ele. No Harry Potter, ele tem a Hermione e o Ron. A Hermione é toda inteligentona. O Ron é todo legalzinho. No Bill, ele tem aqueles dois outros hobbits que vão com ele. Um é mais intelectual. O outro é mais emotivo. Então você sempre vai ter os contrapontos dos personagens. E na nossa vida real significa que primeiro a gente vai aprender a técnica. Não, eu vou fazer... Sei lá. Vou lá pra fábrica e quero aprender a desenhar. Primeira coisa que eu vou fazer é repete. Põe o desenho da lata, desenha a lata. Põe o desenho da lata. Então a primeira coisa que você vai aprender é técnica. Técnica, técnica, técnica. Então esse aqui é Rod. É o intelecto. É o poeta. O poeta sozinho não faz nada. Conforme você vai treinar, você vai virar faixa marrom. Desenhista faixa marrom. Se eu te entregar vários portfólios, você sabe avaliar. O cara que tem pique pra ser contratado, o cara que tem que trabalhar um pouquinho, o cara que tá muito ruim. Eles estão aqui. Eles estão enfrentando o dragão ainda. O que é o dragão? O dragão é os quatro elementos. Alquimia. Fogo, água, ar e terra. E aí ele vai pra segunda parte, que é Vênus. É a esfera planetária de Vênus, que é a musa. Então chegou uma hora que você tava desenhando lá em Penapos. E de repente vem uma inspiração e você vai perceber que de repente teu desenho vai dar um salto. É aquele momento que você olhou pro papel e fala, porra, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí muda o emocional. Você põe seu coração no desenho. Não tem um momento da tua vida que você fez isso. E na verdade se você entrevistar todos os caras que você entrevistou, eles estão te contando as coisas. Se você ligar isso aqui, a carreira de todo mundo que você entrevistou passa por isso aqui. Passa por isso. Chegou uma hora que o cara decidiu e falou assim, porra, é isso que eu vou fazer na minha vida. Por isso que o cara é bom, por isso que ele tá aqui dando entrevista. Senão o cara é perdido no dragão. Lembra que a medusa faz o quê? Transforma os caras em pedra. O cara vira pedra de novo. O cara pode ir se ele desistir. Mas esse caminho que você tá fazendo, ele vai pra cá? Qual que é a ordem? Ah, não tem ordem. Ah, não tem ordem? Essa é a beleza, é um labirinto. Outro dos símbolos alquímicos da árvore da vida é o labirinto. Você tem um minotauro no labirinto, você tem que sacrificar ele. Tá vendo? São várias historinhas diferentes que contam a mesma história. Que é a história de todo mundo. Eu, você, o cara que tá escutando o podcast, todo mundo. E aí você vai se entregar de coração pra isso. E vai chegar uma hora que você vai falar, porra, eu sou o mestre. E é a hora que você recebe a faixa preta. Que no caso do Luke... Que não é o final, é o começo. O Luke... No caso do Luke, é a hora que ele enfrenta a sombra dele mesmo. E aí ele pega o grau lá do Yoda. Lembra que, por exemplo, esse caminho aqui é a letra Yod. A letra Yod é a menor letra do alfabeto hebraico. A cor dela dentro do renascimento é o verde claro. E a carta de tarô é o eremita. Vamos pro Star Wars. Quando o Luke vai pegar o diploma dele, o que ele faz? Ele tem que ir lá pra puta que pariu. Falar com o grande mestre que chama Yoda. Que é verde. Que é verde e pequenininho. Quais as chances disso ser coincidência? Total. Total baseado no... Ou o cara sabe o que ele tá fazendo. Fala, mandíbula. Não, eu ia falar. Ele luta contra a sombra, ele entra na caverna. Ele entra na sombra. A sombra é da arte. É o conhecimento. E aí ele sai de lá com o vitorioso. Dessa pegada. E ele passou por tudo. E a nossa vida é a mesma coisa. A gente vai passar lá. Quero treinar Kung Fu. Entrou, vai suar as faixas. Primeira parte fazia. Aprende a não socar com a cabeça, né? Chuta com a cabeça. Depois você vai aprender a lutar. Aí você vai pro ringue. Aí você vai melhorando. Isso aqui leva anos esse processo. E aí um dia você vai virar mestre. Mas essa ideia de faixa branca, marrom, preta. Você pode aplicar pra qualquer profissão. Aprendiz, companheiro, mestre. Desenhista, podcaster, né? Você olha e fala. Esse podcaster é amador. Esse podcaster é faixa marrom. Entendi. Aí você olha pra uns caras e fala. Esse podcast é faixa preta. Então esse termo faixa preta... E muita gente acha que faixa preta é o fim. O sol não é o fim. O sol é o começo. Então você ficou pica no que você sabe fazer. Você fica pica no que você sabe. Mas tá faltando tudo isso aqui. Então aqui é o... Tá faltando tudo isso. Aqui é só você se preparando, né? Porque pra quem tá fora, por exemplo. Pensa aqui. Quem já fez arte marcial sabe que a hora que você pega a faixa preta é a hora que você começa o treino. Tem muita gente que acha que a faixa preta é o fim. Na faixa preta não é o fim. Quando você pega a faixa preta é quando você realmente começa a treinar de verdade. Quando você virou e falou assim. Pô, agora eu sou profissional. Eu escrevi e desenhei pro Steve Jackson. Você desistiu? Não, não. Então você chegou na faixa preta. Aí você fala. Pô, agora que eu tô na faixa preta tem tudo isso aqui pela frente na cabala. Mas pra você chegar lá em cima você tem que primeiro subir por aqui. Você não vai dar pulos. Então não tem pulos. Você vai seguindo devagar. Primeiro a técnica. Depois o coração. Depois o equilíbrio. E aí você derrotou o dragão. No conto de fada o que que é? Você tem uma princesa que ela tá dormindo, adormecida. O dragão é os quatro elementos. Então o dragão tem asa. Ele cospe fogo. Ele é um réptil que ele nada. E ele tem numa caverna que ele junta dinheiro que ele não gasta. Ele é um prisioneiro do dinheiro dele. Você pega no hobbit lá e o dragão tá preso também. O tesouro não é dele. Ele faz parte do tesouro. Do mesmo jeito que o graal tá escondido dentro da caverna. Percebe que tem umas coisas que parecem que não tem nada a ver. Mas quando você olha e fala. Puta, é igual. O dragão você tem que derrotar ele pra pegar o tesouro. Mas o dragão não tem o tesouro. Porque ele não pode ir embora. Então ele acaba se tornando prisioneiro. Quando você derrota tudo isso. O príncipe simbólico casa com a princesa simbólica. Que é o chamado conversação com o sagrado anjo guardião. Você faz. Tem aquele filme lá que é do Abramelin. Ah, que a mina faz o ritual. Esqueci o nome agora. Fugiu. Set song. É song. Não sei o que é song. O pessoal vai saber no chat. Dark song. Que você tá fazendo esse ritual mágico. Mas esse ritual mágico vai ser feito no dia a dia. No dia a dia. Vai ter uma hora aqui que o desenhista ele olha pro espelho. Fala assim, pô, tá ok. Eu sou profissional. Eu tenho uma técnica. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí a gente vai pra próxima. E aí qual é a próxima? Não para. Lembra que aqui a gente tem duas colunas. Pra quem é de ordem iniciática, você vai estar olhando isso aqui. Isso aqui é uma foto do templo de cima. Então se você vai na igreja, isso aqui representa o templo. Tem um venerável mestre. Todo mundo sentado. Então não é sem querer. É de propósito. E aí você vai pra um próximo nível. Você vai ter aqui Marte e Júpiter. Então Marte é a guerra e Júpiter é a planejamento. Então a esfera de Marte, ela é a esfera do rigor, né? Rigor e misericórdia. Significa que você precisa, bom, você já é desenhado, você tem que fazer esse podcast. Mas agora vamos por investimento nisso. Então você tem que planejar o que você vai fazer ou ficar batendo cabeça. E aqui são seus recursos. Então você vai ter que ir treinando nisso daí. Geralmente aqui é a parte de tesoureiro. E essa aqui é a parte de hospitalaria. Hospitaleira. O que você tá dando pra fora. O que você tá dando pro mundo. E aí você vai circular pelo resto da árvore. Depois que você treinou muito aqui, você vai pra um grau que é o cara que detém o cerco. Essa letra aqui, Shet, quer dizer cerca em hebraico. O que é a cerca? Essa palavra aqui é o entendimento. E daate é o abismo. Então daate é o conhecimento. Tudo que você aprende e não passa pelo seu conhecimento, ele fica no abismo. Então, por exemplo, hoje eu tô falando um monte de coisa. A gente vai conversar horas. Eu tenho uma galera que vai estar escutando, tem uns caras que vão estar tendo explosão. Falando, caraca. Vai ter gente que tá olhando e falando assim, meu, não entendi nada. Por quê? Porque o cara não tem a cerca, ele não tem o conhecimento pra absorver o que tá sendo ensinado. Então tudo cai no abismo. Por isso que aqui a gente tem conhecimento e entendimento. Então você nunca pode planejar nada que você não entenda. Você tá limitado nas suas decisões pelo que você sabe. Você nunca pode planejar, por exemplo, uma viagem pra uma cidade que você não conhece. Então pra você falar, porra, vou sair de férias com a Mari lá. Primeiro você tem que escolher pra onde vocês vão. Você não pode escolher uma cidade que você nunca ouviu falar. Então primeiro você tem que entender o mundo ao seu redor. E essa é a pior parte. Essa aqui é Saturnão. Então nós somos prisioneiros do que a gente compreende do mundo. Por isso que é o efeito Dunning-Kruger. Quando o cara é muito burro, ele não sabe que ele é burro. Então ele fala, ah, eu tô satisfeito. Tem um quadrinho que, se eu não me engano, é daquele cara que faz a história de Deus e tal. Que tem uns caras com uma árvore na cabeça. Tem um cara com uma mudinha. Fala assim, eu tô satisfeito com o que eu sei. Aí do outro lado tem um cara com uma puta árvore. Que é aquela ideia de o cara que é burro e ignorância é uma benção. Menos que os outros, que o cara é um imbecil. Tem o do Gervais que ele fala que você ser idiota é a mesma coisa que você tá morto. É a mesma coisa. Você não tem capacidade de decisão. Ser idiota é a mesma coisa que você tá morto. Quando você tá morto, você não sabe que você tá morto. Mas as pessoas em volta de você sentem o efeito da sua morte. Idiotícia é a mesma coisa. E aí você tá fechado. E olha que tesão. Quando você vai estudar pela cabala judaica, ele fala que aqui é chet. É a cerca. É a cerca do tabernáculo. E do outro lado é a sabedoria. Que é tipo conhecer o que está fora. É o caos. É caos, para os gregos, é o que está fora. E ordem é o que está dentro. Então, pra você adquirir mais entendimento, você tem que buscar a divindade. Buscar a sabedoria. Então você fala, pô, eu não entendo arco e flecha. Vou comprar um livro de arco e flecha pra aprender. Então, aquilo é uma coincidência de fora e veio pra dentro. Então, o que está dentro da sua cerca, você faz com perfeição. O que está fora é caos. Isso pode ser um exemplo bobão. Tipo, você está cozinhando um macarrão. Você sabe cozinhar de olho fechado. Aí, um belo dia, você esbarrou na latinha e derrubou orégano no macarrão. Caos. Entrou um elemento de fora. E aí, você experimentou e falou, porra, ficou bom. Então, você absorveu isso pro entendimento. Ah, não serviu. Cai no abismo. Então, o buscador, ele está sempre buscando sabedoria direto da fonte. Essa letra daqui é Vav. Vav, em hebraico, é prego. Aí, olha que tesão. O pregador, o professor, o hierofante do tarot. Você precisa de mais pregos pra quê? Pra aumentar a sua cerca. Então, os judeus, eles fazem tudo isso daí. É o simbólico com o prático, com a metáfora. E aí, como eles trabalham o alfabeto em paralelo, eles conseguem fazer essas histórias que, na Bíblia, parecem uns contos de fada, mas que trazem uns conhecimentos muito fodidos. Tipo, por exemplo, pega Noé. Arca de Noé. O valor numérico de arca, em hebraico, é o mesmo de escola. O valor numérico de animais é o mesmo de estudantes. O valor numérico de dilúvio é o mesmo que ignorância. Veja, dá pra perceber que aquela história é um pouquinho diferente. E se eu te falasse que Noé fundou uma escola e ele trouxe sábios de todos os lugares do mundo, estudantes e fechados nessa arca, eles conseguiram sobreviver à ignorância. Você tá fazendo uma metáfora pro próprio conhecimento da Kabbalah, que ficou recolhendo conhecimentos do mundo inteiro e guardou isso dentro de uma arca, enquanto o mundo fora era de um ziumento ignorante. Exatamente. E aí isso vai sendo passado. Então, se você manjar de hebraico, você vai fazer essas correlações e aí vira uma fábula com símbolo que você tira uma história maior. Então você tem o cara que estuda a Bíblia no sentido literal, bobão, que o cara acha que tem arca, que tem bicho falante, que tem cobra falante, asno. Tem o cara que olha e fala, não, isso é simbólico. Aí faz as adaptações. Aí a terceira parte é quando você entende isso e fala, porra, então quer dizer que se eu não quiser ser ignorante, é legal eu ir pra uma escola. E aí o cara que efetivamente vive isso. Então são quatro etapas. As quatro etapas fazem a palavra psad, que é jardim. É o jardim do Éden. Adão e Eva são expulsos porque eles não têm coisa... Percebe que a coisa é genial, cara. É um quebra-cabeça de palavras, de trocadilhos, que até a forma das letras os caras usam. Então, a Kabbalah eles falam assim, pô, o alfabeto veio dos anjos. Eu acho que veio, cara. Veio de alguma entidade, algum espírito, alguma coisa muito fora do ser humano que passou esse conhecimento. E aí você aplica isso. Então eu vou voltando lá. Aí vai chegar uma hora que você vai estar próximo. O máximo que um ser humano chega é aqui, tá? O Alan Moore descreveu no Prometeia Aquilo que você sabe é a espuminha do mar quando vem uma onda. A sabedoria de Deus é o mar. Por quê? Cara, você é o Vilela, eu sou o Deodébio. A gente vai viver o quê? 70 anos, 80 anos num país vendo alguma coisa. A gente é uma espuminha. E o conhecimento da terra? Então pra você ter esse conhecimento daqui, você teria que ter todo o conhecimento de todas as pessoas, animais, peixes, tudo que já viveu teve uma experiência. Essa é a sabedoria divina. Então por isso que aqui é o sopro de Deus. E esse aqui é o universo, tá fora da árvore. Então a gente tenta vir buscar sempre pra cá. Como é que você busca isso aqui? Eu leio um livro que conta a experiência de uma outra pessoa. E aí eu leio essa experiência. Se eu entender essa experiência, eu trago ela pra mim. Senão ela cai no abismo da ignorância. Então eu posso ler quantos livros eu quiser. Se eu for um analfabeto, não vai adiantar nada. Mas aqui você vai adquirindo conhecimento. E o objetivo nosso é ir crescendo essa cerca. Tentar ser uma... Quanto mais você cresce, mais você sabe que tem coisa que você não sabe. E aí você cai naquele paradoxo. Quanto mais eu sei, menos eu sei. E aí o cara é muito foda de falar assim. Só sei que nada sei. É daí que vem essa pegada. Então a gente tá tentando aqui. Então você como desenhista com podcast, você vai assistir todos os podcasts. Aí você olha e fala, alguém inventou o Cortes. Porra, Cortes é do caralho. O Cortes tava aqui. Agora você faz também. Já tá na sua cerca. Mais pra frente, alguém vai inventar que vai ter o mini Cortes. Que é de 5 segundos. O cara fala, opa. E aí vem no TikTok. Você vai trazer ou não? Então cada um vai olhando o outro. Isso aqui é tudo que tá fora. Isso aqui são todos os podcasts, todos os desenhistas, todos os padeiros, todos os maçons. E cada coisa que você fizer já tem um universo ali dentro. Então você vê, isso vale pra tua vida. Então esse tempo você tá subindo a árvore. Todos nós estamos. Eu escrevi um livro. Meu livro que eu escrevi hoje é muito melhor do que eu escrevi quando eu era faixa branca. Você pegar um desenho teu de hoje, compara com um desenho teu de 2000. Aliás, eu trouxe um pra te mostrar, né? Ah, tá. Mas a gente vai terminar isso aqui, que eu trouxe um desenho. Eu não sei se você lembra, mas acho que a gente se encontrou a primeira vez, você ia fazer uma capa. Você foi lá na Dragão. Lembro. Você levou uma capa fodida. Era um anjo, assim. Fazendo uma cama de gato. É, que é meu vô. Animal o desenho, assim. Aí o porra do Rui Pereira olhou e falou, ah, isso aqui parece um quadro, não vai vender em banca de jornal. Daí ele fez a capa estilo um comics. É. Mas eu achei do caralho. Foi a primeira vez que a gente se encontrou, foi em 95. Exatamente. 95. E, pô, se você pegar... Aqui não chega, então. Aqui não chega. Pra você viver isso aqui. Aqui é o universo. Pros hindus, ele fala que o universo, ele é tudo. Mas ele precisava se conhecer. Então ele se dividiu na sua essência. Então, ele criou uma outra parte, né? O 1 vira 2, pra que ele pudesse conhecer o 1. Tipo, se tudo fosse amarelo, como é que você sabe que você é você e essa lata é essa lata? É. Então essa lata tem que ser vermelha. Então a partir de agora, tem eu que não sou essa lata e essa lata. Então ele vai se dividindo. E aí o universo vai se manifestando. Então, mesmo quem é ateu pode usar isso aqui. A cabala é tão foda que você não precisa acreditar em Deus. Deus não precisa existir. A lógica é maravilhosa. Então você vai virar e falar assim, porra, isso aqui é tudo que eu posso estudar do mundo. E aí o universo seria essa consciência que tá se conhecendo. Então, porra, eu criei um cachorrinho. Aí o cachorrinho, ele enxerga o mundo daquele jeito, né? Ele vai viver lá 10 anos, 15 anos, morreu. Ele teve uma experiência, ele teve uma visão de mundo. Um gafanhoto também. O gafanhoto pulou, ele só tem uma visãozinha de mundo. Mas se você somar todas as formigas, todos os gafanhotos, todos os peixes, a gente tem uma ideia do que é a Terra. Você nunca vai ter uma ideia do que é a Terra porque você não viu como é a Fossa das Marianas pelo ponto de vista daquele peixe com dentão. Então, pra você conhecer o universo, você precisa ser o universo. Então, a ideia por trás de que é a Terra é isso aqui. O universo inteiro, ele tá se conhecendo. Então, a gente acha que a gente é o Vilelo, o Deodébio, etc. Mas, na verdade, a gente é um ponto do universo, e é, que vai passar por aqueles 50 anos, 60 anos, 100 anos, sei lá eu, e vai ter aquelas experiências acumuladas aqui. Quando a gente morrer, você volta pra cá. Nós somos parte do universo tentando se conhecer. Tentando se conhecer. Foda isso, cara. E cada pessoa enxerga o universo de um jeito diferente, né? Mas todos fazemos parte de uma única consciência. Uma única consciência. A gente só acha que a gente... Isso não é Gaia, não é o lance da Gaia, né? É, tem teorias Gaia e tal. É uma teoria, né? É. Mas a ideia por trás do hermetismo, da Kabbalah e tal, é que é essa. E a gente é o mundo. E nesse momento, você acredita que você é o Vilelo e eu acredito que eu sou o Deodébio. É, eu li um livro, assim. Mas se você morrer depois e vai voltar essa energia, ela não se perde. Ela fica circulando. Fica circulando. Eu li o livro, acho que é do Scott Adams, se não me engano. que chama Partículas de Deus. Você já leu esse livro ou não? Não. Na teoria dele, é um romance, claro, mas é uma teoria bem interessante. Ele diz que Deus se desintegrou com o Big Bang e se espalhou por todo o universo. E todas as partículas estão tentando se reunir e tomar consciência de novo do que ele era, entendeu? Estão tentando se entender. Isso é ideia. No hinduísmo tem isso, né? Que é Brahma, ele tem a respiração e aí passa... Que a ciência também é o afastamento. É o afastamento. E depois tem a compressão, né? Tem uma história doidona lá que eles falam assim, tipo, onde é que é o centro do universo? Eles falam assim, imagina que você tem um balão. E aí você, o balão, pra formiguinha que tá em cima do balão, ela é 2D. É. E aí você pinta um monte de bolinha no balão. Aí você assopra o balão e esse negócio expande. E aí os pontos se afastam. É. Mas se você for uma formiguinha, você tá olhando esses pontos, você fala, onde é que é a origem disso? É, você tá na segunda dimensão, a origem tá na terceira dimensão. É. Lá na década de 80, quando os telescópios fodões começaram a medir tudo, os caras falaram assim, onde é que é o centro do universo? E aí eles começaram a medir as galáxias pra ver onde que elas afastavam. E aí eles chegaram na conclusão que toda galáxia se afasta de toda galáxia. É. E aí o centro dessa galáxia estaria numa outra dimensão. Como assim? É como... É mais fácil entender na dupla dimensão. Então imagina que você tem um balãozinho. Tá. E aí você pinta bolinhas no balão. Uma formiguinha em cima desse balão, ela vai ser um plano 2D pra ele. Pra ela é como se fosse... Ela tá vendo riscos. É, tá vendo riscos e bolinhas. Se eu começar a soprar... Vai expandindo. E aí ela vai ver que vai estar afastando os pontos. Se ela começar a medir pra falar de onde vem o centro desse afastamento, ela não vai conseguir achar. Porque o centro vai estar na terceira dimensão, é o centro do balão. Não tá na segunda dimensão. Então o centro da expansão tá sempre numa dimensão pra frente. Caramba. E aí os caras chegaram na tal da teoria das cordas e tal, que os caras chegam em 11 dimensões. É, já ouvi. Já li sobre isso, 11 dimensões. 11 dimensões é do caralho. É. É. Só que é muito louco. Cara, eu sei como é que funciona. É doidaça. Muito doidaça. Você vai subindo, só as 11 dimensões. Você tem a ponto, linha, plano, sólido. E aí você tem sólido no tempo. Depois você tem sólido no tempo com escolhas. Caramba. E aí você vai multiplicando. E aí você vai chegar aqui, que é a possibilidade. Você fala assim, é aquela ideia do multiverso. É. Que tem várias ficções, né? Aqui acabou. Ele vai voltar. Como assim vai voltar? Você sobe a árvore. Sim. A serpente. E você desce na pomba. Porque você também vai fazer um trabalho. Você tá fazendo um podcast. Certo. Começa a inquieter, a ideia. Então, qual é a ideia? Você fala assim, porra, vamos fazer alguma coisa nessa pandemia. E aí tem milhões de coisas que você podia fazer. Baseado na sua vida, você decidiu que fazer um podcast ia ser o melhor jeito de ocupar seu tempo na pandemia, etc. Então, isso tá dentro do seu conhecimento. Então, a arte, tudo que você fez tá aqui. Aí você vai circular pra próxima etapa. Você fala assim, pô, peraí. Planejamento. Então, você tem que planejar como é que vai filmar. Como é que vai fazer. Como é que vai pra que dia, que convidado. Tem que ligar pro cara, etc. E ao mesmo tempo você tem recursos. Você fala, quanto que vai custar. Tem patrocínio, não tem. Tem YouTube. Quanto que eu gasto. Tem que pagar o mandíbula. Vai chegar uma hora que você vai estar circulando nisso aqui e vai chegar no ouro. Que é o que tá aqui. Inteligência limitada que é do caralho. Que também é conhecido como o melhor que dá pra fazer. Entendi. Mas se de repente amanhã você descobrir um outro negócio, isso volta pro círculo. Isso não para nunca. Você vai melhorar teu podcast. Mas vai chegar uma hora que vai chegar e falar assim, é isso que dá pra fazer. Então, tipo, você me convidou pra vir pra cá. Você fala, podia convidar qualquer um cabalista, não sei o que lá. Mas aí a gente chegou, viu a data. Eu não quis vir, eu não pude vir porque meus pais não estavam vacinados. Eu não queria sair de casa. A gente negociou. E é assim com cada convidado. Cada convidado é o círculo. E aí você fala, isso aqui é o melhor que dá. É um cara legal, é um tema legal, é um cara, vamos preencher, estamos no ouro. Mas não entregou ainda. Então, tipo, eu podia ter vindo pra cá e o cara só fala merda. Então aqui ainda vai ter a última parte, que é onde vai encontrar a musa com o poeta. Então eu tenho que estar inspirado, você também, e tem que ter o conhecimento. Você chamou um cara aqui, mas você não sabe nada do cara. O cara não sabe porra nenhuma, vocês vão conversar meia hora. Você chamou aqui, o cara faz um monte de palhaçada, mas também não agrega nada. Então você tem que, se você juntar o poeta, o poeta olha pra folha, não tem nada. Se você juntar a musa, a musa museia. Ela tá emanando. Se você juntar os dois, você vai ter a grávida, a lua. E aí do forninho ao químico, sai o processo. Que é o que a gente tá fazendo agora, a gente tá gravando e vai entregar. Então amanhã vai ter um programa pronto. Mas cada um dos ouvintes, dos caras que estão assistindo a gente, é um cérebro. Então, isso aqui vai entrar em, sei lá, eu, mil pessoas, cinco mil, dez mil, cinquenta mil, milhão. Então, cada pessoa tem uma vivência. Então vai ter um cara que é judeu que vai assistir e falar, ah, o cara não falou merda, judeu não pode. Vai ter um cara que vai ser, sei lá, pastor evangélico, fanático, vai falar assim, ah, esse cara falou de demônio, não tem nada. Vai ter um cara que vai ser hindu, vai ter um cara que vai ser analfabeto, não entendeu nada. Então você vai passar por milhares de pessoas, milhares de consciências. Cada uma vai absorver um pouquinho. E aí, de repente, alguém vai usar isso aqui que a gente falou pra melhorar a vida dele num ponto. E aí o cara vai escrever uma história em quadrinhos. Tipo, a gente falou o negócio da Lilith. Alguém pega e desenha um quadrinho com aquele roteiro. Pum, o cara produziu outra coisa. Na hora que ele produziu aqui, ele vai lançar e aí vai afetar mais um monte de gente. Então repara que essa árvore, ela vai passar por milhões, vira um labirinto mesmo, né? Tudo que você faz influencia o que o outro faz e o que o cara fala aqui. Aí o cara assiste aqui, assiste um outro podcast e junta as ideias. Então o mundo vai circulando nesse fractal gigantesco. Exatamente. Então essa é a pegada no final dessas ordens, né?